Ela joga rapidamente com força, rouba da fia de fogo e metal Ela joga rapidamente com força, rouba da fia de fogo e metal Ela joga rapidamente com força, rouba da fia de fogo e metal Ela joga rapidamente com força, rouba da fia de fogo e metal Ela joga rapidamente com força, rouba da fia de fogo e metal Ela joga rapidamente com força, rouba da fia de fogo e metal